Então, a gente veio num lugar muito chique, elegante, com as pessoas influentes e cheio dos dinheiros. É um encontro de senhoras, eu fiquei sabendo e tal, e elas vêm, fazem esse encontro. E é tipo um clube da Luluzinha. E a gente veio porque é a noite e a gente tá morrendo de fome. Ai, que novidade que a gente tá morrendo de fome, né? Vamos acompanhar a parada lá. Tá sem luz, então vamos. Estamos conversando. Vamos chegar por aqui. Nossa! Boa noite! Gente, liga a luz, por favor, cinegrafista. Boa noite! Ah, não pode, é só pra mulheres. É o clube socialite, não pode. Não pode fumar? É só mulher, bem. É só mulher, é proibido o homem. Só o garçom. Mas só eu e meu cinegrafista. Mas não pode, é homem. Não é homem, só eu e meu cinegrafista. Segue aí. Não. Então não pode. Só mulher. Só mulher. Como eu já sabia que só podia entrar mulher, pessoas de casa. Eu vim preparado. E aí, mano. Beleza? Firmeza mesmo? Você pegaria eu? Não. Já peguei. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Ela vem e olha. Ela fica travessa, tá ligado? Travessa que fica aqui. E aí, como é que você tá? Beleza? Posso agora? Agora faz. Posso agora? Eu posso falar por que eu vim aqui? Tô com a fome. É assim que é a recepção da Socialite? É. Ai, que original. Que original. A beleza está na simplicidade. Ai, que classuda, pessoal. Queria sentar. Gostaria de x-tudo de salada bacon pra mim. Posso entrar tudo na hora. Ai, ai. Mas Claudinei, vem cá, Claudinei. Vem cá. Como é que eu vou fazer um cadáver que eu quero comer por conta da façuda aqui? Tá bom? Obrigado. Que horas vocês vão comer? Pode ser. Olha, vamos que vem chuva, hein? Eu sou o Nórdico. Nórdico. É a pinta da Angélica. Só eu e a Angélica tem essa. Só que a minha não desenvolveu igual a dela. Minha perna é branca mesmo. É de nascença. Projeto Melanina Zero. O que vocês vão comer? Nós vamos comer penne. Claudinei. Claudinei, dê um negócio pra mim beber. Qualquer coisa de graça, bem. O senhor quer expor alguma coisa, né? Porque aqui é só a mulher, porque aqui o senhor quer esplanar. O senhor quer fazer um adendo. E aqui é só a Socialite. Isso aí me desculpa. Fala pra mim. Silênina, o que que é isso? O que que é o clube da Socialite? Como que nasceu esse negócio? A ideia foi meio da Nívia. Ganha dinheiro comigo? Não. Ai, que chato fazer isso, então. Não, não é. Bom demais. Só tem as pessoas chiques, elegantes, influentes, cheias de dinheiro aqui, né? Não, não. Não é Socialite. É Sócia Light. Ah! Não é Socialite. É Sócia Light. Não é Socialite. É Sócia Ligit. Ligit. É um momento que a mulher tem pra ela. Sem filho, sem marido. Nós temos um estatuto. Nesse estatuto consta, por exemplo, que você não pode vir chique no clube. Ai! Porque senão vira desfile de moda. Só você que eu deixei vir chique. Por exemplo, nós temos uma cláusula no clube. Você comeu pão com azeite e sal? É muito bom, mas você pôs pouco azeite. Mas foi de pobre mesmo. É azeite bom isso. Pode pôr bastante. Eu não tô acostumada com azeite bom. Tá pra aí que eu rejeito. Ai, o cabelo no pão! Olha o sal, né? Eu aqui, feliz, colocando sal no pão. É a doçante, ó. Ela colocou o pano aqui no meu colo. Eu achei que ia colocar o pano no colo. Não é pano, é guardanapo. Você, assim, ó. Pera que agora é o negócio. Agora é o negócio. Pera um pouquinho que agora é o interessante. Ah, eu não quero só isso de molho, hein? Eu quero um só. Esse aqui é meu? Esse aqui é seu. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm... Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Moço, o senhor pode colocar pra mim duplo? Porque eu estaria duplo. Foi muito, entendeu? É. É só isso que tem pra todo mundo. Não, tem mais, né? Ele que é o rapaz do pênis. Ah, tem mais. Põe um pouco aqui. Que a minha intenção foi cobrir, sim, o evento, o encontro das mulheres, tal, bonita, chique, elegante, planta dinheiro do dinheiro. Mas a fome também bate. Você tá misturando os dois molhos? Rosê! Eu vou passar um pouco. Eu não gosto muito. Aqueles programas chiques que as mulheres coisam. As mulheres comem, experimentam os pratos que fazem as coisas. Sabe esse bagulhinho? Quando sobra, o que que faz? Tá power nele. Manda embrulhar. Eu conheci uma mulher chique uma vez, ela foi num restaurante muito chique, né? Aí, sobrou comida, ela falou assim, pra ficar, pra não dar uma pagada de pobrona, ela falou assim, ai, seu garçom, o senhor podia embrulhar? Não é pra mim, é pro meu cachorro. Aí, quando ela chegou em casa, que ela abriu, o garçom fez um favor de colocar todos os restos do restaurante. Vambora, negrafista, tamo indo embora. Romara, tudo de bom. Se eu não te ver mais, já sabe, né? Não, já vou inoculista. Tudo de bom, tá, meninas? Tamo indo embora. Já comemos. Vocês são muito bonitos. Obrigada. Só metade, a senhora deu uma claçuda, não ficou de pé, viu? Ah, comeu muito. Tchau, tudo de bom. Vambora, pessoal de casa. Ah, agora tem a parada gay. Sensacional a parada gay. Continua assistindo, daqui a pouquinho vocês vão ver. Tchau, tchau.